Oi gente, voltei com mais um vídeo aí da nossa sequência, como é que é para embarcar em navio de cruzeiros para você que quer embarcar, para você que tem curiosidade de saber como é a vida de tripulante, você está no canal certo e essa aqui é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo para vocês, né? Para compartilhar com vocês como foi o processo, mas o vídeo de hoje é para falar sobre o que é preciso, quais são as exigências aí iniciais para você ver se você se encaixa ou então para você, de repente, buscar essas oportunidades para você se preparar então para aplicar para as agências aí de cruzeiros, temos várias no Brasil, eu vou deixar aí sempre na sequência dos vídeos, enquanto eu for falando desse assunto, vou deixar sempre na descrição para vocês aí as informações necessárias e é onde vocês também podem encontrar mais informações ainda, tá bom? Mas basicamente, gente, o que é preciso para trabalhar em cruzeiros é ter inglês. E o que é ter inglês, né? Se fala no inglês intermediário e tudo mais, bom, há algumas funções, é preciso o inglês intermediário para começar, tá bom? Então, assim, se você ainda não tem o inglês super fluente, mas você já tem o inglês intermediário, o que significa é que você já consegue entender bastante, já consegue se comunicar um pouco, já é possível, então, aplicar. Mas algumas vagas é preciso que o inglês seja avançado e para outras ainda é necessário que tenha outros idiomas, então, não só o inglês, mas, de repente, um alemão, um espanhol é também muito importante, o francês também, que eu quero muito pegar firme, porque eu comecei, gente, mas eu tenho um pouco, assim, disciplina para estudar sozinha, então, eu estou buscando ajuda nisso aí também, porque eu quero ter um terceiro idioma, eu sei que vai me ajudar muito aí na minha carreira, mas o idioma é muito importante. Algumas vagas, é possível que você tenha esse inglês intermediário para começar, tá bom? Então, assim, para vocês saberem, o inglês intermediário já dá para começar. Agora, uma outra coisa muito importante é a experiência. E aí, você fala, mas experiência, não tem experiência internacional? Não, não precisa de experiência internacional, embora você vá trabalhar numa indústria internacional, que não faz só aqui o Brasil, né, a costa brasileira, mas também faz outros países, né, da Europa, das Américas e tudo mais, Japão, da Ásia, né? Então, gente, é importante ter alguma experiência no ramo da hotelaria. Por quê? Porque o navio nada mais é do que um grande hotel. Então, tudo que precisa num hotel, também precisa num navio. Então, o pessoal da limpeza, restaurante. Restaurante, a gente fala não só das pessoas que servem, mas também dos cozinheiros. Aí, tem as especificações, pessoas que têm especialização em pães, ou pessoas que têm especialização em carnes, em pizza. Então, tem para todo mundo na área de restaurante, né? Também tem bar. Então, se você já é um barman, uma barwoman, né, que trabalha aí já fazendo drink, já tem experiência nessa área, também é válido, gente. Então, toda e qualquer experiência nacional no Brasil é válido. O importante é que você consiga comprovar essa experiência, porque vai ser preciso uma carta de referência, tá bom? Então, quando você for aplicar, tenha isso em mente. Você vai precisar falar com o seu empregador, ou então, ex-empregador, para ele fornecer essa carta aí de referência para você. Aí, você fala, aí Simone, mas eu não tenho experiência em nenhuma área. O que eu posso dizer para vocês é, primeiro, você pode se preparar. Então, por exemplo, você tem um inglês intermediário, mas não tem nenhuma experiência nessas áreas. Sei lá, de recepção também, tá, gente? Recepção é uma das áreas que precisa de mais idiomas, né? Além do inglês, é preciso um espanhol, um alemão e tudo mais. Mas, por exemplo, você não tem experiência em nenhuma área. Você pode se preparar. Você pode se preparar com antecedência. Então, começar a procurar trabalhos nessas áreas, já visando, né, ter essa referência. E também você pode dizer, ah, mas eu quero ir, eu tenho inglês intermediário, mas eu já quero ir, não tem experiência. Também tem espaço para você. Só que aí, o que que acontece? São vagas que remuneram menos e que também exigem mais. Então, você vai ganhar menos e trabalhar muito fisicamente, né? Como as áreas da limpeza, que foi a minha primeira experiência no navio, foi trabalhando na limpeza das áreas públicas do navio. E é um trabalho pesado, gente. Porque, assim, durante o dia é um trabalho, durante a noite tem uma galera que faz outro trabalho de limpeza intensiva mesmo, assim, de lavar tudo. E isso é todos os dias, tá, gente? Então, é um trabalho pesado da limpeza. Ou então, por exemplo, tem as vagas da cozinha, né? De assistente na cozinha e também para lavar pratos ou auxiliar lá com o lixo. Então, são áreas que você pode aplicar sim, se você tem o inglês intermediário, mas você não tem experiência, tá bom? Então, você é aquela pessoa que quer muito trabalhar. Eu quero ir, Simone! Eu quero ir, não importa em qual área. Eu quero começar. Então, eu digo, vai. Vai, porque foi assim que eu fiz, gente. Eu entrei com a cara e com a coragem, com muita fé, com muita força de vontade. muita força de vontade para aprender tudo o que poderia aprender ali dentro do navio. Com os meus chefes, com os meus colegas de trabalho e com o dia a dia em si, né? Aí o idioma vai melhorando, você vai melhorando o inglês. De repente, a bordo, você já tem a oportunidade de aprender um outro idioma. As empresas italianas, por exemplo, como a Costa e a MSC, elas dão oportunidade para você aprender o italiano a bordo, por exemplo. Você tem algumas possibilidades, assim, sabe? De aprender outro idioma estando a bordo, já trabalhando. Então, eu digo para você que quer ir, com a cara e com a coragem, vai. Porque oportunidade tem, tá bom? As agências estão cheias de vaga, gente. Cheias de vaga. Ah, mas o momento é incerto. É. E essa é uma realidade. Eu vou ser honesta com vocês, porque eu também estou no mesmo barco, né? Tá todo mundo temendo ainda por causa da instabilidade que nós vivemos, né? Do Covid, né? De lockdown e de nova variante. E isso e aquilo. Então, isso deixa a gente ansioso, né? Deixa a gente, assim, receoso com a indústria. Mas a indústria já voltou. A indústria está rodando e as agências estão cheias de vagas. Vocês vão entrar lá no site das agências, nos Facebooks da vida e dos grupos e vocês vão ver. Tem muita vaga sendo divulgada. Então, a indústria está voltando. Então, tem vaga para todo mundo. Tem vaga para aquele que é mais experiente, que de repente já trabalhou em terra num hotel ou num resort, como recepcionista, por exemplo. Ou então, como segurança. Existem vagas de segurança hoje em dia, gente. Porque na época que eu trabalhei, a maioria dos seguranças eram estrangeiros. Eu não via brasileiro se via era um ou outro, sabe? E hoje as vagas para segurança seguranças, né? Estão aí, né? Aqui nas agências brasileiras. Então, é uma oportunidade. De repente, se você trabalha numa área de segurança no Brasil, você é segurança de um prédio, de um estabelecimento e tudo mais, também conta, né? Também conta para você aplicar para trabalhar a bordo. Então, eu acho que tem sim oportunidade para todo mundo. Mas o mais importante, gente, eu acho que pelo que eu falei aqui vocês conseguiram entender, é o inglês. O inglês é o básico que se pede, né? Eu falei para vocês, né? Eu fui, né? Com a cara e com a coragem. O meu inglês era longe, longe de ser um inglês intermediário. Era um básico, tá? Eu tive muita dificuldade, bati muito cabeça. E assim, gente, eu não recomendo, né? Mas se você é corajoso e tem muita força de vontade e tudo mais, é isso aí. Depende só de você. E é isso que eu falo para todo mundo que eu encontro e que quer saber um pouco mais, sabe? Do meu dia a dia. Eu falo, olha, força de vontade. É realmente querer. Se você quer, você vai fazer acontecer. você vai correr atrás. Porque Deus abençoa aquelas pessoas esforçadas. Então, se você é uma pessoa esforçada, Deus vai te abençoar. Ele vai abrir as portas para você. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, que nesse momento aqui dos vídeos, né? É dizer que se você quer, se é um sonho, de repente, sair do Brasil, é uma oportunidade, é um jeito, né? De você fazer isso. Então, eu super apoio. Então, basicamente, gente, é isso. Esse vídeo é bem rápido mesmo. Só para dizer para vocês o que precisa, né? O que você tem que ter em mente antes de ir atrás do próximo passo, né? O que você já tem que ter para poder aplicar para esse trabalho. Então, se você ainda não tem uma experiência na área e se você, de repente, ah, o meu inglês ainda não está legal, o que você pode fazer? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. buscar uma vaga aqui no Brasil nessas áreas, né? De hotelaria e correr atrás do inglês. Estudar bastante, sabe? Estudar em casa, se dedicar. E, gente, quando eu falo estudar, não é aquela ideia de estudar assim, ah, eu vou na aula de inglês uma vez por semana e aí eu só estudo aquele dia. Gente, eu estou falando de esforço real, tá? É de verdade, é um esforço diário, né? De você se exercitar todos os dias o inglês. Porque tudo que você faz repetidamente você leva à perfeição, né? Existe até uma métrica, né? Que fala quantas horas X você pode ser considerada aí um profissional na sua área. Então, por que não trazer isso para todas as outras áreas da nossa vida? E é dedicação. Então, se você ainda não tem um inglês, acredita em mim, gente. Eu, o meu inglês era muito básico, de verdade, de verdade. Mas hoje eu sou fluente, então, eu consegui, você pode. Gente, da onde que eu vim? Da onde que eu sou? Né? Vocês sabem a minha história e quem ainda não conhece, quem chegou aí, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Mas, basicamente, aqui, olha, nasci na favela criada na periferia de São Paulo, de Adema, né? Mais uma menina com pouca perspectiva, de uma família de pessoas que não chegaram à universidade, né? Então, eu sou a prova que se eu conseguir, você também consegue. Sabe? Existem pessoas que têm uma mente, assim, limitante, né? Com crenças limitantes e essas pessoas vão dizer, ah, não, não é para você. Ah, isso aí, não, é muito difícil, você não consegue, você não vai chegar lá. Mas eu digo para você, depende de você, do seu esforço, tá bom? Não escutem as vozes negativas que vão querer te puxar para baixo ou te desmotivar, mas acredita nessa força enorme que você tem dentro de você, porque é essa força que vai te levar adiante e vai te levar a realizar os seus sonhos, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comecem aí, gente, deixar as dúvidas de vocês, porque eu vou fazer um vídeo só respondendo dúvidas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, e acompanhem aí os outros vídeos dessa sequência bacana que eu estou preparando para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!